Eu vou começar sem puxar grito, pois eu faço rap e me agito Pois eu provo mano que eu não sou o barreto Tá com a camisa do Peter Park, mas quem mora no Aqui é o Marius Morales que ele cresceu no gueto O Marius Morales que cresceu no gueto Eu queria virar o Homem-Aranha, mas eu cresci sendo Mib Usa um mid-preto, assim que eu faço a punch na bacalha E assim que eu mostro que eu sou MC Eu sou Marius Morales, se você pergunta onde a minha alma mora Eu respondo era Morali Faço hip-hop porque eu tenho QI Faço hip-hop porque eu tenho D-Free Você é Homem-Aranha, pode jogar dia nos prédios Mas nem assim o seu nível vai subir Eu faço flow, você sabe que agora você vai morrer E tá ligado que eu vou rimando aqui sem devaneio Realmente você é o Peter Park Até porque o seu tio morreu num tiroteio Então calma que eu rimo, calma E agora tá ligado, mano, que eu vou rimando Tranquilão, sabe que eu falo pra tu Vou rimando, sabe, aqui de norte é sul Então calma que eu rimo, calma Tá ligado, mano, aqui se assemele Homem-Aranha não sou eu Homem-Aranha é a sua prima Quando eu tô comendo ela, ela sobe pelas paredes Então calma que agora eu vou rimando Eu vou fazendo rap, tá ligado, aqui sem brincadeira Mano, mano, você só falou besteira E tua cara é muito feia Mas você só falou, mano, tá ligado E que vai comer minha prima Não honrou fazendo seu R.A.P. Falou de Homem-Aranha, você é o Duende Verde Só não vai ganhar o tanque quando você amar a endurecer Eu faço a rima, eu faço R.A.P. Mano, e é por isso que aqui eu voarei Ele falou que o meu tio morreu Falou de tio de Homem-Aranha, você não manda bem Ok, então sabe Você sabe que agora eu vou fazendo freestyle E é minha vertente Você falou que eu sou o Duende Verde Não sou o Duende Verde Já fumei o verde, já subiu pra mente Entendeu? Que agora eu vou rimando, tranquilão Na base, agora eu vou te gastar Eu já fumei o verde, ele já subiu pra mente O teu pai, cana, não vai me enquadrar Outra hora, um MC Falou de maconha pras crianças em cima da batida Mano, para de falar de maconha Em cima desse pó que a sua rima é cansativa Tá percebendo o que eu tô falando? E é por isso que minha rima tem iguais Já que esse cara quer falar de baseado Tudo que eu faço é baseado em fatias Oh, você só botou entonação Tá ligado que agora eu faço rima Tá ligado, mano, sem pederastia Eu vou te matando, tá ligado que nós brinca Eu rimo gastação e vou rimar gastação Cê tá ligado, mano, que eu faço na batida Cansativo não é a gima que eu faço no palco Cansativo é o chá de piroca que eu dei na sua prima Yeah 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 Rimas em 3, 2, 1 Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Acho que esse cara não fez a conexão Ele quer falar de chá, para de falar de chá Porque do rap eu que sou revelação Tá percebendo o que eu fiz até um trocadilho Quando eu rimo, quando eu mato na função Você falou de chá, não é de bebê Mas desde criança eu já fazia um ultrassom Oh, tá ligado que eu sou gastação Eu vou fazendo, mano, aqui no sapatinho Você não é revelação, revelação Tiveram o que fazer, pra quem Descobri que é seu pai no ratinho Eu vou rimando, tranquilão Cê sabe que em cima dessa base, mano Aqui eu vou te gastar Você não tem pai, cadê de um, cadê de outro Pra achar seu pai nem fazendo exame de DNA Ratinho Vamos votar, vamos votar, vamos votar Pivete, Draco, Draco e Pivete Para o que gostou mais da rima de MC Pivete Mão pra cima e muito barulho para Draco Pra confirmar barulho e mão pra cima para Draco Barulho e mão pra cima para Pivete Só a mão, vamos lá, só na mão, só na mão Mas eu tô ligado que vocês estão ligados nas rimas Eu tô vendo pela votação Confirmação visual, mão pra cima Só a mão pra cima pro Draco, por favor Só a mão pra cima pra gente ver, legal E na praça que estiver votando no Draco É semifinal, pra não ser injusto Agora só a mão pra cima pro Pivete É, mas vamos de novo, olha aqui o Pivete pra mim, por favor Pode manter, Pivete, mantém Olha aí, Pivete, Renan Olha aqui, bem Agora só a mão pra cima pro Draco, por favor 1 a 0, Draco Vamos, vamos Tinha bastante mão, mas tá muito por ser Tinha bastante mão aqui, saco Solta, pô Tem calma, não Foda-se Quero saber de porra nenhuma também Minha ganga tem só Tem só Tem tripe Tem sangue Então cê Mata esse cara no trem Mata esse cara Vocês mais um Minha ganga tem só Vocês tem gripe Quer sangue Mata esse cara no tanque Mata esse cara no tanque Vem Então vem o Mata esse cara Votação roubada Claramente, mas nem tô criticando os outros Tá ligado que agora eu vou rimando na batalha, mano, tu é muito escroto Tá ligado que agora eu vou rimando na base, eu vou fazendo sapatinho Essa votação foi roubada, igual seu pai roubando roupa do raro do vizinho Calma que eu vou rimando lá que tranquilão, eu vou fazendo lá que gastação E tá ligado que eu faço rima aqui de improvisação, quer criticar meu suporte, mas eu faço Tranquilão, então calma que eu rimo com a alma Tá ligado que eu te gasto, mano, é que a rima rima é um brinco Sabe na rima eu não brinco, tua cara é quadrada, parece uma maconha de cinco Legal, legal, essa rima de pequenino E é por isso, mano, que você é vagabundo Foi roubado, desafia a plateia, você foi um pivete perdendo pra todo mundo Fraco, você que sabe fazer a rima E é por isso eu uso o entretenimento Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado O que roubaram foi a porra do seu talento Vem, que nessa partida eu te amasso Você tá pensando que você vai ganhar de mim Desculpa te falar, você acha que você rima muito bem Sabe que você rima muito ruim Desculpa te falar, você vai tomar um pau Desculpa te falar, você é um animal Acha que rima muito, porque você tem fama daqui Só eu que fui para o estadual Foda-se, tá ligado que agora eu vou rimando Faço rima aqui de improvisação Você falou que eu sou fraco Mas peguezado lá no canal do Tank Quem quer ter vídeo com um milhão Eu vou rimando, mano, dragolão Cê tá ligado, mano, que eu tomo suas dores Draco quer falar que eu não tenho talento Valeu, esse é o cara de mil seguidores Eu tenho mil seguidores Realmente, rapaziada, eu não tenho fama Ele tem muito mais fama que eu Mas eu faço hip hop por semana E é por isso que esse cara com parada rima comigo Não vai chegar nos meus pés Eu ando com eles, você anda com o famoso Me diz quem tu andas que eu direi quem tu és Eu sou famoso com você Sabe que agora, mano, cê vai se fuder Você tá mandando rima clichê Não tão entendendo porque gritam pra você Eu ando com o famoso Tá ligado, mano, que agora eu vou fazendo proceder Eu tenho que andar com o famoso Você anda com o fudido Eu porque geral é fudido com você Eu ando com o fudido mesmo O Break O Break O Break Ele chamou vocês de fodidos, vocês me entendem 3,2,1 Ele falou que a plateia é fodida, eu ando com eles mesmo, então vai tomar no cu Eu ando com o Prebeu, porque eu sou Prebeu Papo reto, pivete famoso é meu peru, não fo... Ta pensando que isso é bom? Você falou que você anda com o famoso Eu ontem que o plebeu, porque eu sou plebeu A voz de Deus é a voz do povo Vai tomar no olho do seu cu Cê é 15 pra plateia pra mandar essa decorada Melhor fica na plateia, você embaixo do palco Fica mais fácil de eu pisar na tua cara Pô malucu Você joga pra caralho, seu culão Você vai ficar famoso na internet, mas vai ficar famoso Que chorão Essa rima é do Branzo que ele mandou para o Johnny E é por isso que eu to na batida Se é pra falar do Branzo, eu grito Acabei com a sua vida Flaco Dois Um Ele chamou vocês de fulidos, vocês tão gritando pra ele Papo reto, mano, esse cara é mentiroso Eu posso até perder pra você, mas você tá ganhando Mandando rima dos outros Vai tomar no olho do seu cu, cê sabe que agora cê se fudeu O motivo de você ser menos famoso É que você é sempre mais chorão do que eu Você sempre chora, você sempre chora Tá ligado, mano, se acostuma Sabe, você sempre chora É por isso que em batalha não é campeão de porra nenhuma Eu não sou campeão de porra nenhuma E é por isso, mano, que você é frustrado Você falou que eu sou Itachi, tô chorando sangue, tá fudido O Mangue Kyo tá ativado Eu não sou campeão de nada Esse cara aqui é muito horroroso Pega o tanque e enfia no seu cu Eu não sou campeão do tanque, mas sou campeão do povo E aí no meio do tanque Há um perrebro e formiu do nada Para um hiper aí Quem começa Essa aí é unha energia, é unha energia que é pro salseiro pegar folhas Vem, 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 você tem casa Vem, 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 vem Geraldo Anigado Puto nunca vai, defende no foco Antes esse puto nunca vai, defende no foco Tão vendo, mata ele carai Olha seu tanque carai Se ele quer me gastar, eu também posso gastar Esse ano eu vi versátil para o tanque ganhar Ora a cara deles, vamos analisar Vem se não parece a zebra do filme Madagascar Quer falar de Madagascar? Cê tá ligado que agora, mano, eu sou vagabundo O meu freestyle é de vagabundo E com a pica dentro dessa prima, mano, eu me remexo muito Calma ai, calma ai, calma ai, calma ai, calma ai Mas eu sou a primeira gordona, e o Serra ganhou pra mim E eu virei o moto, moto, e falei Eu gosto assim Todo mundo já pegou uma gordinha Porque os cria puto e os puto não perdoa Eu pegando a gorda, ele oferecendo ajuda Eu falei, fica tranquilo que tá tudo numa voa Ai, cê é manda decorada É bate-volta, eu faço rima improvisada Eu também adoro pegar uma gordinha Nós é pique-horagem da tapa no tamborzão de gelatina Se aqui sua prima é safada É sua catucadão, ela me chama Fala que eu sou um negão É mata casca na improvisação Na campanha, ela me chama de Alex, o leão Você é leão, leão Você não mandou nada na sua improvisação Porque cê tá ligado, mano, a reina é louca Você é o leão, o rei da selva Porque tu só se alimenta de folha Rima de tré, em história, em zoom Ele fala que eu sou alimento de folha E é por isso que cê não é eficaz Na sua prima eu me remexo muito Eu goza dentro e agora ela não se remete nunca mais Ô, tá ligado que eu vou rimar Cê manda decorada, tá ligado, eu vou avante Eu que botei no cu da sua prima E minha piroca gigante E ela sai o cadeirante E as palmas, tem que ter as palmas O terceiro round embrasado E essas palmas com todo o respeito É pra vocês que essa vibe foi espetacular Sem mais delongas Barulho que gostou mais da rima do MC Draco Mão pra cima e muito barulho para a pivete Confirma aí, vai Vai Vou explicar pra vocês o que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que escolher um dos dois Na verdade não Eles tem que escolher Barulho para Draco Mão pra cima e barulho para a pivete Eu já tenho uma ideia Mas eu quero só mão pra cima Pra pivete Só mão pra cima Olha aí Vamos olhar em volta Agora só mão pra cima pra Draco Então para aí Sem barulho agora Só mão pra cima Draco Vou pedir pros dois MCs olharem Olha tudo por favor E mantém, mantém, mantém Tá todo mundo voltando Todo mundo voltando Tá pro Draco, bebeu Agora só mão pra cima pro pivete Por favor Muito barulho para a pivete E muito barulho para a draco